Ah, peraí, tá muito fraco? Boa noite, gente! Ah, agora começou a melhorar. Tudo bem com vocês? Para o meu prazer imenso, eu e o Miniane Moreira estão aqui fazendo parte dessa festa linda com vocês. Quero agradecer demais o convite. E é o seguinte, eu vou precisar da energia de cada um de vocês para fecharmos o ano de 2018 com chave de ouro, fechou? E para isso, eu quero ver se essa galera de pingo d'água sabe dançar bonito comigo. Cadê o bracinho direito, tá aí? Coloca o bracinho direito para cima para me ver aí, deixa eu ver. Cadê o bracinho direito de vocês? É, rapaz, tá podendo beber mais aí, hein? Tô sabendo de ser mim com o braço direito e esquerdo. Pode beber mais, pode beber mais, né, rapaz? Pode beber mais, pode beber mais. Estica o bracinho direito na frente. Agora estica o esquerdo também. Balança para o lado e para o outro. Para o lado e para o outro. Agora você vai esticar o bracinho direito novamente e vai rodando e estragando, rodando e estragando, ok? Convido vocês a fazer uma faxina hoje. Faxinar aquela vizinha que fica tomando conta da sua vida. Faxinar aquele ex-amorado que não vale nada. Faxinar aquela unha falsa. Para faxinar aquele copo ladrão. Joga a mão direita à frente aí. Joga a mão direita. Bem pelo d'água, bem pelo d'água. Caleta no fundo. Pode chegar no pra cá, pode chegar no pra cá. Quero vocês aqui pro tempo. Simbora, simbora, simbora. E quem me vê dançou assim. Mão pra frente se agira. Tô empando você na minha vida. Tô empando. E quem me vê. Mão pra frente bate o brilho. O brilho me for. O brilho me for. Olha o som livre. Simbora, simbora. O brilho me for. Quando você não me unida. E quem me vê. Mão pra frente. Enxerga, 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 enxerga. Sônia, viva. O brilho me for. 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 Mão pra frente. Mão pra frente. Mão pra frente. Olimpando você na minha vida Olimpando você na minha vida Olimpando você na minha vida